Aproveitando que a gente trabalha na história do rock e o rock da Bahia, se não o melhor, um dos melhores do Brasil, a gente vem de uma tradição de fuder desde a época da tropicária que misturou rock, a gente se viu aos seixas, a gente teve camisa de Vênus, uma banda que ficou parceira nossa, a gente se apropriou dessa música, a gente nem toca como cover, os caras são irmãos, a gente já acha que a música é nossa, azar o deles, a gente vai fazer um som de fuder com uma letra, de fuder que se chama Pós-Calipso. Essa é pra quando os porcos cavogarem na lama, essa é pra quando acabarem os fins de semana, essa é pra quando as cães estiverem sempre expostas, essa é pra quando as cães muitas não tiverem resposta, essa é pra quando iluminar o lado escuro na rua, essa é pra quando galarem as ambulâncias na rua, essa é pra quando o cobertor não inventaram o fio, essa é pra quando os vagazinhos não tiverem mais, essa é pra quando a plateia não puderem aplaudir, essa é pra quando quem entra não tem ninguém mais sair, essa é pra quando a Buttigiegled通, essa é pra quando a piada instruir a janela, essa é pra quando a semana não tiver perade a janela, essa é pra quando a cães não tiverem perdida, essa é pra quando a forra não p mount a cháes não servir pra nada! Vamos lá! 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 Vamos lá!